E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Jefferson, editor do canal Vitórias Pet, tá? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vai ser um vídeo mais explicativo do que tá acontecendo no canal, tá? Sobre por que que não tá tendo tantos vídeos no canal recentemente. O motivo é por conta que nós acabamos de fazer uma mudança. Não vai ter vídeo da mudança, mas a gente vai mostrar um vídeo de como que vai tá a casa, tá? Foi uma mudança rápida, porque a gente acabou tendo que fazer essa mudança. A K, ela teve que, tipo, doar alguns animais que a gente tinha, uns patos, as galinhas angolas. Foi um sacrifício que ela teve que fazer, mas o sacrifício ele vai ser pro nosso futuro. Tá? O que a gente pode tá fazendo agora é... A gente vai conseguir estudar, melhorar os conteúdos do canal, tá? Ela já tá... O que eu vou falar pra vocês que é a novidade que ela vai trazer pro canal, vocês vão tá vendo, tá? Ela acabou saindo do telemarketing, pediu as contas, por conta que ela conseguiu um emprego melhor. Agora, com o curso de enfermagem que ela fez, auxiliar de veterinária, que no caso foi o que ela fez nos vídeos anteriores, ela mostrou pra você. Eu vou colocar aqui no card, no card aqui em cima, tá? No card aqui em cima pra vocês. Que é o vídeo que ela foi até a Anclivepa, que é o curso de auxiliar de... auxiliar veterinário. Então, pessoal. O que eu tô trazendo pra vocês é porque que não tá tendo tanto vídeo no canal. Foi por conta dessa mudança repentina e dos estudos da Ká, que ela não tava conseguindo fazer os vídeos pro canal. Entendeu? Então, a gente começou a fazer a mudança. Então, pessoal. Como foi feita a mudança, a gente acabou tendo que deixar os vídeos do canal um pouco atrás, por conta que a gente não tava conseguindo fazer os vídeos. Entendeu? Mas, se vocês tiverem alguma opinião, coloca aí nos comentários, diga aí qual vídeo que é da hora pra vocês assistirem. E dê a opinião também de quais vídeos a gente pode tá trazendo pro canal, ok? Deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. Dá uma inscreve... Se inscreve no canal, por favor. Eu sei que você quer se inscrever no canal. Se inscreve. Deixa o like aí. É nóis.